Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero começar aqui uma playlist que se chama Batalha de Frequências, em que eu vou trazer dois fones, um de cada lado, e a gente vai analisar algumas frequências pra gente poder entender quando a gente fala, ah esse tem mais grave, esse tem mais agudo, então vamos lá, hoje a gente vai começar aqui com o KZ-EDX e desse lado o Blom T3, vamos lá? Se é a primeira vez que você está aqui, prazer, meu nome é Thiago Oliveira, somos Amazing Bases Brasil, aqui a gente fala sobre baixos e fones, e lá no Instagram a gente fala especificamente sobre baixos do mundo inteiro, são mais de 360 marcas de quase 50 países diferentes. Quando a gente analisa um fone, a gente tem que entender duas coisas quanto às frequências, primeiro é quantidade, e segundo é qualidade, são coisas que são semelhantes, porém diferentes, vamos lá. Existem alguns fones que ele tem um pouco mais de grave, outros tem um pouco mais de agudo, porque vai diferenciar muito como é o tipo de driver, então cada driver vai trabalhar de uma maneira um pouco diferente. No geral, pra nós, meros mortais, a gente não consegue diferenciar a massa, as pessoas que às vezes são especializadas nisso, eles conseguem detectar mesmo ouvindo uma música. Pra ser um pouco mais fácil pra gente aqui analisar, que eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um fone de cada lado, e eu vou colocar algumas frequências específicas, começando desde 20 Hz até 20 mil, e aí eu vou te falando aqui quem tem mais volume, ok? Então, se eu coloco a mão mais pra cá, na metade da cabeça, é que esse fone aqui tem mais volume nas frequências, se no caso eu coloco a mão pra cá, ele vai ter mais volume nesse fone de ouvido aqui, ok? Esses dois fones aqui eu já fiz o análise deles aqui no canal, entra aqui ou aqui na descrição também tem um link pra você poder encontrar. Os dois fones são fones de entrada da marca, hoje em dia, na data atual, novembro de 2020. O KZ-EDX é um fone de entre 6,50 e 7 dólares, e o Blon T3 é um fone de 11,12 dólares. Esse aqui é um fone típico KZ, né, que esse é um fone de apenas um drive, esse aqui também, porém, os Blons, eles são conhecidos por ter um pouco mais de grave, e pouco menos de agudo. E esse aqui, a gente sempre sabe que KZ é um dos mais conhecidos das marcas hoje em dia que chegam no Brasil, e tem bastante grave, e também tem bastante agudo. Então, eu vou colocar desse lado o Blon, e desse lado o KZ, vou equalizar os dois aqui numa música, pra que eles fiquem centralizados no meio, e depois a gente vai com as frequências. Já coloquei as músicas aqui, já estão posicionadas, o que eu noto, que o Blon, ele tem um pouquinho menos de volume, então eu vou ter que colocar aí um 10% a mais de volume, aí sim, uma vez que na música ele está centralizado no meio, aí a gente solta a música. Vamos lá? 20 Hz. Aqui. 31. Bem no meio. 63. Também. 80. Sim. 100. Também permanece igual. 125. 150. 500. Também. 1K. Um pouquinho. 2K. Um pouquinho mais pra cá. 4K. Aqui, ó, vem um pouquinho. 10K. Também. 12K. Também. 16K. Aqui volta no meio. E 20 mil. 20 eu nem consigo ouvir mais. E vamos lá. No 20 Hz. Eu consegui ouvir mais, um pouquinho a mais no EDX. Porém, eu consigo ouvir ele um pouco mais definido. Se você voltar lá, você consegue ouvir que o 20 Hz, ele parece que é uma vibração que ela vai um pouco lenta. E aqui eu consigo ouvir um pouco mais o movimento, só que desse lado eu consigo ouvir um pouco mais grave com o blom. Depois, nas demais frequências, ele vai subindo. Você consegue ouvir a mesma frequência no meio. No 2K, a partir de 2K, aí eu consegui ouvir que ele tem um pouquinho mais de volume desse lado. 4K também, ele já sobe um pouquinho mais. E a próxima aqui é 10. 10 também, ele já tem um pouco mais de 12. Principalmente por isso que a gente consegue ouvir muito mais prato de bateria desse lado aqui. E depois de 16, ele acaba voltando ao normal. Você pode ver que o volume baixa bastante. E 20.000, se você for um bebê, ou se você tem 7 anos que está vendo esse vídeo, você conseguiu ouvir. Se você tem acima de 20, provavelmente você já não conseguiu ouvir essa frequência. Então é isso. A gente vai ver que nesse fone aqui você vai ter bem menos agudo, a partir de 4.000, o KZ e o EDX já começa a ter um pouquinho mais de volume, esse aqui um pouquinho menos. E depois, lá por 16.000, eles acabam parecidos. É porque na verdade já está descendo a curva, então ambos já tem menos volumes aí. E no grave, que eu acabei esquecendo de falar, o grave tem um pouquinho mais de grave aqui no 20 Hz e no 31 ele já tem um pouquinho mais desse aqui, porém o grave desse aqui aparece um pouco mais definido. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente vai trazer mais vídeos dessa playlist aqui para a gente poder entender também. Você vai ter algumas diferenças e alguns pontos específicos e obviamente quando você ouve com o Super Dark algumas músicas específicas, você vai conseguir detectar isso. Porém, na maioria das músicas que você vai ouvir diretamente no celular, você não vai conseguir identificar essas frequências, ok? Então é isso. Por favor, curta, compartilha, se inscreve aí no canal e a gente se vê na próxima. Valeu!